E aí, tudo bem? Bem. Isso é uma delícia, sabia? Oi. O que você tá fazendo aqui, Carlos? Pelo amor de Deus! Não, amor, tava aqui na casa do Júlio agora, pensei. Tô pertinho do meu bebê, vou passar lá. A gente vai subir pra um quarto fazer uma... Eu vou subir pra um quarto, sossega! Tô trabalhando, porra! Ah, amor, tô cheio de amor pra dar hoje. Hoje eu quero ali... Encosta, não encosta! Que isso? Você quer transar? Quero! Isso! 200 reais! 200 reais! Quer transar, tem que pagar! Mas você já é minha esposa, que isso? E aqui é meu trabalho! Pô, mas a gente já transa todo dia. Que diferença faz hoje? A gente vai fazer coisa diferente. A diferença é que lá em casa eu transo por prazer. Aqui é puramente profissional. Quer transar de graça? Espera eu chegar em casa. Pô, Solange, pra quem que a gente casou? Não chama de Solange! Daquela porta pra dentro, meu nome é Jennifer. Tá bom, Solange. Jennifer, eu só acho muito estranho não poder transar com a minha própria esposa. Só isso. Ah, põe uma coisa na tua cabeça. Isso aqui é um trabalho. Eu não vou lá no seu trabalho pedir atendimento de graça? Então não vem aqui pedir pra eu fazer o meu trabalho de graça. Dá licença aí, irmão. Vamos pro quarto? Vamos pro quarto? Ei, ei, ei. Vai pro quarto o quê? Não tem suporte, desculpa. Fica pra próxima, tá? Fica pra próxima, tá? Fica pra próxima. Tá, 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 tá. Vaza, pô. Cheia de cliente. Chega! Você comprou papel higiênico? Acabei não comprando, porque o salário não caiu ainda. Ah, tem que fazer comprar do mês. Ah, desculpa. Ai, eu que faço, hein? Tá, toma aqui. 200 reais. A única coisa que eu tenho. 200 reais. Tem 50, né? Pra comprar o iogurte. Vaza. Amor! Doutor Carlos, que eu tô no trabalho. Amor, pelo amor de Deus, eu fui assaltada e levei um tiro. Ei, eu tava sangrando. Ei, que nojo! Não gosta de mim, não. Que nojento. Eu? Amor, eu acabei de levar um tiro, pelo amor de Deus. Mas é particular o convênio. Eu sou sua esposa, filha da puta! Pegou a senha, porque saiu entrando. Nem tinha chamado o próximo. Meu cu soleil é dito que fica. Obrigado por passar. Te crack. Obrigado.